Atende, ó Senhor, a minha oração E ouve as minhas suplicas Responde-me, ó Deus, tão justo e fiel Não entre em juízo comigo Porque aos olhos teus não há justo algum Assolam minha alma na escuridão Por terra caí, injúria e sofri E a força que resta esmorece em mim Aos céus levanto minhas mãos De onde o socorro invade vir Sim, reconheço Tuas obras Minha alma, Senhor, anseia por Ti Mostre o caminho a seguir Tua vontade ensina-me Destrói, ó Deus, meus inimigos És meu refúgio Em Ti confio Sou servo Deus Aos céus levanto minhas mãos De onde o socorro invade vir Sim, reconheço Tuas obras Minha alma, Senhor, anseia por Ti Minha alma, Senhor, anseia por Ti Minha alma, Senhor, anseia por Ti És meu refúgio Em Ti confio Sou servo Teu És meu refúgio Em Ti confio Sou servo Teu Em Ti confio